Se tua fé for grande, todos teus males serão curados. Se tua caridade for constante, veja só, os teus pecados serão perdoados. Se com Deus tu andas sempre, nesta casa estamos a teu lado. Eu te amo tanto e às vezes penso que não consigo viver sem você. O seu abraço agora, nunca mais poderei ter. E se eu pudesse voltar no tempo, te daria um abraço apertado. Que nunca dei. Agora hoje eu me arrependo por não ter aproveitado tanto tempo com você. Você deixou um buraco em meu coração que não vai mais cicatrizar. Eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Você é uma pessoa que eu nunca vou esquecer. Do seu jeito carinhoso de ser. Por isso tive o prazer de te conhecer. Com amor e coragem se entrego para Deus. Agora vou seguir teus passos e os exemplos seus. Agora hoje eu me arrependo por não ter aproveitado tanto tempo com você. Você deixou um buraco em meu coração que não vai mais cicatrizar. Eu te amo tanto. 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 Obrigado.